Olá! Todo cuidado é pouco quando se trata do nosso animal de estimação, não é mesmo? Isso porque eles são constantemente expostos a diversas situações de risco e por isso precisamos estar sempre em alerta. No Saúde é o Bicho de hoje você vai ver algumas dicas simples de como evitar que o seu animal se machuque, seja em casa ou na rua, para que ele não precise ir ao hospital. Os principais cuidados para evitar o animal ir para o hospital em casa são os cuidados de acidente doméstico. Dentro de casa temos vários riscos para os nossos pets, então temos que telar as janelas para evitar as quedas, que é uma das grandes causas de procurar o hospital público. Outro grande problema são objetos que a gente às vezes deixa largado, por exemplo, fio para gato. Deixar linha para gato é uma coisa perigosa, o gato vai achar que é um brinquedo, corre risco de engolir. Isso é um outro acidente doméstico muito comum. Do mesmo jeito que para o cão, por exemplo, algum outro objeto, uma bolinha pequena para um cão de um porte médio, às vezes ele acaba engolindo essa bolinha ou um pedaço de osso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai deixar à disposição dele de brinquedos, de coisas. Então alguns acidentes domésticos podem ser evitados com zelo. A minha opinião quanto animal na rua quer dizer que o animal tem que ir sempre acompanhado. Eu sou contra a saídinha sozinho da rua, seja para cão, seja para gato. Aquele hábito, ah, vou deixar meu cão dar uma voltinha, vou deixar meu gato dar uma voltinha, não faz parte de uma posse responsável. Animal pode ir para a rua sempre junto do tutor. O animal junto do tutor também não solto, de preferência com uma guia, coleira, adequada para a espécie e para o porte do seu animal. Quanto à vacinação, a vacina obrigatória é a vacina de raiva, tanto para o cão quanto para o gato. A vacina de raiva, ela existe tanto no particular quanto no público, oferecido por todas as prefeituras do Brasil todo. Então não deixe de fazer. Além dessa vacina que é obrigatória e tem gratuita, a gente tem as vacinas espécie específica. Então uma vacina espécie específica para cão e uma vacina espécie específica para gato, que também controla doenças muito importantes. Por exemplo, no cão tem parvovirose, sinomose, leptospirose, que são doenças que podem levar à morte. Outra coisa bem importante são a parte da vermifugação. Importante é pesar o animal, porque o vermífago tem espécie específica, então o vermífago tem só para cão, tem vermífago que é só para gato, tem vermífago que é para os dois, então tem que tomar cuidado na hora de dar o vermífago e tem que tomar cuidado com o peso. Uma outra coisa muito importante é o controle de ectoparasitas, pulgas e carrapatos, que também é conforme o peso, então já aproveita, já faz a vermifugação, fica sabendo o peso do seu animal e já programa o uso das medicações para prevenir pulga e carrapato. Então a gente tem que observar o animal como um todo e a gente interpretar como é que ele está. E assim, não precisa deixar o animal estar ruim para poder levar no hospital. Leve para uma avaliação, é nos primeiros sintomas, se você percebeu que já não está legal, procure um atendimento médico veterinário, para você já pegar a doença numa fase inicial, não numa fase final, que às vezes não tem muito o que fazer. Eu adorei essas dicas, e você? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!